e voltamos e agora vamos fazer o registro da página 55 agora nós vamos estar trabalhando com gráfico né o gráfico ele serve para a gente visualizar melhor a quantidade certo então você vai olhar lá na página anterior vai ver o que você marcou lá para poder registrar aqui pintando tá bom então vamos ver aqui o exemplo o peixinho no exemplo eu coloquei dois pauzinhos como se duas pessoas tivessem voltado no peixinho então o que eu tenho que fazer nessa página aqui quantas pessoas mesmo escolheram um peixinho duas então eu vou pintar tá vou fazer x aqui para vocês visualizar melhor mas vocês vão pintar todo o quadradinho então foram duas pessoas que voltaram um exemplo tá aí vocês vão conversar então eu vou pintar aí vai lá na página de novo quantas pessoas botaram no gatinho no meu exemplo eu dei uma então eu pinto relacionado ao que eu coloquei na página anterior quantas pessoas botaram um cachorro três vou estar pintando três quadradinhos quantas pessoas botaram um porquinho nenhuma então não vou pintar nenhum quadradinho certo difícil de fazer não então aqui eu tô trabalhando o que mesmo estou relacionando né quantidade né fazendo a representação por meio da pintura tudo bem até aqui eu espero que sim bons estudos e até a próxima vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí